Nome e Hai são catadores de lixo na Tailândia. Todos os dias, eles procuram materiais recicláveis em meio aos detritos para vender. O dinheiro nem sempre é suficiente para garantir a sobrevivência dos dois, mas um projeto inovador pode ajudá-los. Quando estamos com fome, podemos encontrar lixo para trocar por arroz, detergente, sabão, tudo. O casal recolhe garrafas usadas, caixas de papelão, latas e papel. Depois, troca nesta loja por alimentos e outros bens, sem precisar de dinheiro. O local funciona como uma cooperativa e vende o material encontrado pelos catadores para as fábricas com um preço melhor do que eles conseguiriam individualmente. Os lucros da loja são pagos em dividendos para os seus membros. Algumas vezes, precisávamos de crédito nas lojas para comprar coisas como molho de peixe ou arroz. Mas alguns percebiam que somos pobres e não sabiam se iriam receber o dinheiro de volta. Por isso, criamos a nossa própria loja. O sucesso do projeto inspirou outras pessoas. Em Bangkok, um grupo criou uma loja para que a população troque o próprio lixo doméstico. Na Tailândia, cerca de um quarto dos detritos são reciclados. O alto índice não é resultado da conscientização dos consumidores, mas do trabalho dos catadores. Com iniciativas como esta, espera-se que os tailandeses se tornem mais responsáveis ambientalmente. Reciclar não é mais uma palavra estranha. Todos estão conscientes de que a reciclagem pode ajudar o mundo de um jeito ou de outro. Então as pessoas querem participar mais. Acho que o que falta agora é um sistema. Para isso, espera-se criar cerca de 80 lojas como estas em toda a Tailândia até o final de 2013. E há um grande interesse internacional no projeto. Cada vez mais comunidades estão se unindo para conseguir maior qualidade de vida e proteger o meio ambiente ao mesmo tempo. É um grande interesse internacional no projeto.